Quando tiveres tempo E esse tempo for só para nós Deixa-te estar ao meu lado Para que traz-te o fado De não teres tempo para mim Deixa-te estar ao meu lado Para que traz-te o fado De não teres tempo para mim Estou cansada de cantigas De promessas Não cumpridas De desculpas Desculpas, ferrapadas Fico sempre pendurada Quando te esqueces de mim Desculpas, ferrapadas Fico sempre pendurada Quando te esqueces de mim E eu aqui à tua espera Saudade que me desespera Por trás deste vidrão E esse tempo já não passa Pede-te-me a cumprir de mim E os dias passam iguais Sempre iguais Nada mudou Chegues tarde do trabalho Chegues tarde do trabalho E eu como sempre te raio Mas só pensas em dormir Chegues tarde do trabalho E eu como sempre te raio Mas só pensas em dormir E eu aqui à tua espera Saudade que me desespera Por trás deste vidrão E esse tempo já não passa Oh, pede-te-me a cumprir de mim E eu aqui à tua espera Saudade que me desespera Por trás deste vidrão E esse tempo já não passa Oh, pede-te-me a cumprir de mim Eu queria tanto ter-te e agora Só um minuto, só uma hora Mas quando finalmente tiveres tempo para mim Já me teria ido embora Ah, pois é, às vezes é tarde demais